Estetic Line Moema, num lugar só você vai ficar mais bonita ainda. Estetic Line Moema fica pertinho do Shopping Center Ibirapuera, no bairro de Moema. Você quer vir pra cá? Ainda dá tempo. Corra, porque se você vir agora, você vai ficar ainda mais bonita pras férias que estão chegando. É o mês que vem, em janeiro, mês de férias. Você ficou enrolando, não enrola mais não. Corre pra cá, ainda dá tempo de você entrar em forma. Aqui, você tem num lugar só, tudo pra ficar mais bonita. Eles costumam dizer que é o shopping da beleza. E é mesmo, você encontra tudo aqui, tudo num lugar só. É Estetic Line Moema. Tá com preguiça? O problema é esse? Vem pra cá. Porque você pode começar fazendo tratamentos onde você fica deitada confortavelmente, tá? São tratamentos onde você vai ativar a circulação, vai modelar, vai enrijecer. E nessa promoção que eu vou passar pra você, você pode fazer isso duas vezes por semana. Mas tem três vezes por semana, tem quatro vezes por semana, tem todo dia. Você vai escolher aqui junto com eles. A promoção dá direito a 40 dias de ginástica, aparelhos eletrônicos, musculação, incluindo a Xé Music, a aerossalsa, aeróbica e mais 10 sessões de tratamentos para combater gordurinhas, celulite e flacidez, tá? Sabe quanto custa isso? Olha, eu costumo dizer que é mais barato que o biquíni que você acabou de comprar agora, tá? Dois pagamentos de R$ 49,00. Dois pagamentos de R$ 49,00. Você tá assistindo? Pode ligar agora, fazer a sua reserva, se atender a Secretaria Eletrônica, você deixa o recado, eles ligam de volta pra você. E se você trouxer uma amiga pra essa promoção e ela pegar outra promoção, essa que eu tô passando pra você agora, tá bom? Você ganha em dobro. Ó que moleza. Traz uma amiga pra cá. Você com a amiga ajuda, fica todo mundo aqui, se sente mais em casa, tá? Então venha, porque se você trouxer uma amiga e ela escolheu uma outra programação, você ganha então 80 dias, ganha 20 sessões de tratamentos. É a oportunidade que você tava esperando, ó. Faz tempo, Static Line Moema, perto do Shopping Ibirapuera. O telefone 5051-3444. 5051-3444. 3444, você vai ficar mais bonita. Vem. Vem.